Música Esta não é uma cena rara de se ver na entrada do restaurante universitário da UFSM. Não tem como ficar controlando. Algumas vezes eu tinha algum compromisso logo depois, e daí como a fila estava gigante, eu não tinha crédito, não ia dar tempo, e daí eu tive que ir para outro lugar comprar alguma coisa. Isso acontece quando o usuário do RU não tem créditos suficientes para pagar uma refeição. Ele precisa, então, fazer uma recarga nos caixas e voltar para a fila, o que nos horários de pico gera um grande tempo de espera. Para saber se possui créditos, o usuário precisa acessar o sistema do RU pela internet, o que não era uma tarefa muito prática até o final de novembro. Agora, o restaurante lançou um novo sistema de controle, que facilita o acesso às informações. Ah, vai facilitar bastante, né? Vai ficar bem mais fácil. Ninguém vai me barrar ali, hein? Eu vou saber quanto eu tenho de saldo. Eu acesso o sistema do RU pelo site da universidade. Só que é bem complicado, né? Agora mudou, mas antes tinha que fazer dois logins, aí muitas vezes está com o celular, ou a internet está lenta, aí fica aquele problema, né? Com o novo sistema de controle do RU, os usuários podem acessar o portal do restaurante de seus smartphones, por exemplo, e conferir as informações de saldo e extrato diretamente na tela do celular. O layout do portal do restaurante universitário foi adaptado para smartphones, o que possibilita visualizar os menus mais facilmente, como o cardápio. Há um link direto para o agendamento, que agora é automatizado. Uma evolução, né? Hoje a universidade, com o número de alunos que realizam as suas refeições nas três unidades do restaurante, é uma exigência que a própria demanda exige, né? Então, o que é possível se identificar a esse sistema, assim, ele vai ser integrado aos outros restaurantes também, ele vai ter uma integração com Palmeira, Frederico e Cachoeira do Sul. Então, de repente, tu pode fazer a aquisição de crédito em outras unidades, sempre através do agendamento, para consolidar toda a refeição a ser realizada. O usuário pode também consultar seu saldo e extratos detalhados, com os movimentos realizados nos últimos meses. Só nas unidades de Santa Maria, o RU serve entre 8 e 9 mil refeições por dia. Tchau! 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 Tchau!